Pensou a temática por uma cultura rápida na educação, a gente buscou abrir um espaço para que a gente pudesse pensar uma escola diferente. Uma escola que, claro, evoluiu no decorrer do tempo, mas que existem muitos e muitos dados que nos levam a crer que ela não está dando a resposta para a sociedade que a gente esperava. Por mais que os professores se esforcem, a escola tenta fazer o máximo possível, a escola mantém uma lógica muito linear, verticalizada, muito rígida ainda. A escola de hoje é muito parecida com a escola dos nossos pais. Então, se a sociedade mudou, nós necessariamente temos que mudar a escola. E uma das possibilidades dos caminhos, talvez, nós acreditamos que seja exatamente a cultura hacker, que é a cultura da inovação, a cultura da criatividade, a cultura do rompimento de paradigmas, do fazer diferente. Esse é o mote do CNI de 2013 e esse é, então, o que nós acreditamos que deve fazer parte da escola. Pô, eu acho que a educação é a chave para resolver o problema do assassinato de hackers que está acontecendo hoje. Vocês estão matando a curiosidade dos hackers. Porque, em vez de fazer educação, em vez de fazer formação, estão fazendo conformação e deformação. Em vez de incentivar a curiosidade, estão dando um caminho, uma trilha para ser seguida. E é aquilo. Por quê? Porque a classe dominante que é assim. A classe dominante que sempre teve um passo à frente da tecnologia, usando essa tecnologia mais avançada para controlar a população, está descobrindo que a internet, os computadores, eles dormiram no ponto um pouquinho, mas agora eles acordaram. Então, os computadores estão ficando cada vez mais restritivos. O poder de automatizar as tarefas, de controlar o que a máquina faz, está sendo roubado da gente. E é com educação, com educação hacker, de ensinar para a criançada como é que controla essas máquinas, que elas vão poder sacar que, pô, tem códigos. Tem códigos que a gente pode aprender e tem códigos que a gente pode modificar o funcionamento do que está em volta da gente. E com isso, e com o estudo de história, elas vão sacar que, pô, a sociedade também tem códigos. E a gente pode entender esses códigos e desvendar e consertar o que está errado. Então é por isso que a gente precisa de récordes. O governo do Estado, através do projeto do Gabinete Digital, traz aquilo que é obrigação de qualquer governo, que é a transparência. É um espaço onde as pessoas podem escutar e ser escutadas. Então, para nós é importante porque a própria criação do Gabinete Digital é, sem dúvida alguma, uma manifestação hacker, talvez uma manifestação oficial hacker de um governo. Então, para nós, por isso é muito importante. Para mim é uma surpresa, eu não sabia de uma iniciativa de um governo nesse aspecto. Eu acho que reforça o sentido de democracia, onde o próprio governador quer ouvir a população sobre as questões e seus problemas no Estado. Então, o evento tem crescido no sentido de agregar pessoas que queiram discutir, construir uma educação diferente e discutir a inclusão digital e construir caminhos para incluir as pessoas. Legenda Adriana Zanotto